Abertura Amigos, é uma alegria estar novamente no plantão de respostas do Centro Espírita União E como estamos no mês de abril, nós procuraremos refletir sobre a obra que Kardec escreveu, o Evangelho segundo o Espiritismo Eliane, quando foi o lançamento do livro Evangelho segundo o Espiritismo? Exatamente, foi em Paris em 1864 e nesse mês está fazendo 160 anos que essa obra gigantesca, essa obra de luz está no planeta Qual é a base do Evangelho? A base do Evangelho, ela é totalmente moral, revivendo, trazendo novamente uma releitura do Evangelho de Jesus Porque veja, naquela época, dois mil anos atrás, que Jesus tinha aquelas falas, aqueles exemplos, contava aquelas parábolas E isso, muitas vezes, não conseguia, o povo não conseguia entender E ele falava para os seus discípulos, para vocês eu posso trazer, porque vocês já conhecem Mas não posso falar assim de qualquer coisa Então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, além de trazer essa mensagem novamente Nós temos, enfim, aquilo prometido por Jesus, que é o Consolador A Sociedade Espírita Parisiense sabia que Kardec estava escrevendo este livro? Não, nem a Sociedade Espírita, que era uma instituição que Kardec havia fundado Nem a parte editorial da Revista Espírita, até, a gente até acha surpresa, né? Pela educação, esse tipo de privacidade, respeito ao outro, que nem a Amélie sabia E foi realmente quando Kardec, ele tinha um problema sério de coração Em alguns momentos, ele tinha crise, e como ele trabalhava muito, principalmente Na codificação da doutrina espírita, ele precisou tirar uns dias de repouso E foram para um pequeno povoado perto de Paris E chegando lá, ele ficava escrevendo, né? Essa obra que ninguém sabia E ele havia formulado uma pergunta para ser dirigida à equipe do Espírito da Verdade, né? Pedindo que a resposta fosse enviada para essa cidadezinha E o engraçado é que quando essa resposta chegou, os espíritos, e foi Erasto, que foi o espírito responsável Ele falou que não precisava desse tipo de comunicação Enfim, mandar a resposta pelo correio, né? Daquela época, para Kardec Porque os espíritos estavam amparando, influenciando a mente plástica de Kardec, né? O seu cérebro privilegiado E ele sequer sabia, tanto que muitas vezes ele falou que não era médium, né? Mas isso vem provar que todos nós temos a mediunidade Cada um com o seu dom, como diz Paulo O espiritismo tem sua base em um tripé Qual é? Então, vejam A ciência, para ser ciência, ela precisa de algumas características E a filosofia faz parte dela Então Kardec tem na filosofia, especialmente no livro dos espíritos Quando produz, incentiva o desenvolvimento do pensamento do homem, né? Porque normalmente no livro dos espíritos tem uma determinada pergunta E às vezes ela vem acompanhada, dependendo da resposta, com um aprofundamento Então essa é a parte filosófica da doutrina espírita Depois nós temos a parte científica Que vem através de milhares de experimentações No campo mediúnico, né? Com essa comunicação com o mundo espiritual De uma forma metodológica Onde era ali narrado Tinha quase que um estudo de caso, né? Então veja só Nós temos na parte científica Principalmente o livro dos espíritos Então temos os dois primeiros livros lançados Que foram O livro dos espíritos Parte filosófica O livro dos médiums Parte científica E por fim, o terceiro lançamento da codificação É o evangelho segundo o espiritismo Na parte religiosa Na parte moral E tenhamos a certeza que Chico Xavier estava muito certo Quando ele falou De todas extremamente importantes e respeitáveis Mas para nós ainda Na nossa maneira de ser No nosso estágio evolutivo O que nós precisamos mais É do lado moral O desenvolvimento Porque a parte filosófica A mente humana Dentro da sua criatividade E raciocínio lógico Ela vai muito bem A parte científica Todos nós vemos aí Como é fascinante O descobrimento e evolução Dessa parte tecnológica Ligada mais à parte material Agora, a parte moral O ser humano ainda está aquém Daquilo que já poderia estar melhor Porque o que muitas vezes Nos impede O nosso próprio progresso moral É o nosso orgulho É o nosso egoísmo Enquanto ficarmos analisando O outro O que o outro faz E apontando os defeitos Nós esquecemos De olhar para nós mesmos Porque tenhamos a certeza O outro é o nosso espelho E se nós vemos Determinado aspecto No outro Talvez nós tenhamos Dentro de nós mesmos E não conhecemos Por que o intelectualismo Foi priorizado Acima da moral Pela doutrina espírita Na França Interessante, né? Porque a França Nós temos como berço Da cultura Depois da revolução Francesa Com liberdade Fraternidade E igualdade Onde as mentes Mais privilegiadas Iam estudar E aprofundar Os seus conhecimentos Nas diversas áreas Então Nesse ponto Precisou Primeiro Vencer Essa resistência Através De um raciocínio Uma razão Completamente Estabilizada Nada de superstição Nada de fanatismo A fé Precisa ser racional Então Precisou Nesse ponto Kardec Junto com Outros Tantos espíritos Que também Estavam ali Como encarnados Colaborando Nesse Preparo Bem como Até do ponto De vista Do plano espiritual Que dirigia Precisou Privilegiar E vencer Aquelas mentes Ainda tão Interessadas Nas novidades Tanto que Podemos nos perguntar Por que Que as mesas Girantes Esse fenômeno Mediúnico Ocorreu Em primeiro lugar Na França E não Num outro País Então Para isso Tem uma lógica O plano espiritual Prepara de tal Forma A humanidade Para poder Vencer As resistências E naquele momento A resistência Teria que ser Via Intelectualismo Quando No livro Dos espíritos No livro Dos médiuns Kardec Escreve Como a maestria E que E muitas vezes Aceitou O debate Fraterno Com opositores Explicando Essa ciência Essa religião E essa filosofia Nova Que estava Trazendo ao planeta Quem eram os espíritos Que trabalharam com Kardec Neste trabalho Então Era encabeçado Que se denominou Se apresentou Dessa forma O espírito Da verdade Então Foi uma equipe De espíritos Que nós vamos Lembrar Por exemplo De João Evangelista De Paulo O apóstolo De La Mener De Hahnemann De La Coder E Tantos outros Que estavam Era uma equipe Que de tal forma As mensagens Que traziam Foram Durante Alguns anos Incorporadas Para que Kardec Fizesse E pudesse Compilar A obra Do Evangelho Vejam Se nós olharmos Atentamente No Evangelho Nós temos Mensagens Desses espíritos De 1860 Olha Só foi Editado Lançado Em 1864 Nós temos Comunicações Que foram De 1861 De 1862 Então Kardec Ao receber As mensagens Do mundo Todo Ele ia Guardando Por categorias Separando Então ele tinha Muito material Para trazer A luz Na obra Do Evangelho Segundo Espiritismo E podemos Lembrar Ainda Como Kardec Foi Assim Primoroso Nessa Organização Quando Ele foi Convidado Para Assistir As mesas Girantes Ele Como um Homem Racional Cético Ele olhou E viu A mesa Realmente Se levantar No ar Se mexer Dar Rodopios Ele falou Uma mesa É um Objeto Inerte Então Não tem Inteligência E ele Começou Querer Se aprofundar Para ver O que Estava Atrás Daquela Mesa Que se Movia Até porque Também Nos salões Franceses Havia Muitas Fraudes Mas ele Foi De uma Forma Metódica Observando E em Reuniões Que era Convidado Em reuniões Em casas De família Que era Muito comum Esse Tipo De Exploração E Kardec Começa A formular Perguntas E as Respostas Ele foi Anotando Então Dessas Reuniões Das mesas Girantes Já ficou O primórdio O início Do material Para o livro Dos espíritos Então Veja Como as Coisas Acabaram Ocorrendo De tal Forma E dentro Dessa Organização De Kardec E amparado Pelos espíritos Foi Passo A passo Trazendo Ao conhecimento Humano Tudo aquilo Que os espíritos Precisavam Esclarecer Por que Kardec Usava vários Médiuns Na codificação Então Exatamente Nós Demos um Exemplo Contrário Para a gente Só ter noção Com isso Rostangue Foi No início Um participante Depois Se separou Enfim E criou A sua Própria Filosofia Religiosa Não sei direito Como categorizar Mas Rostangue Se utilizou De uma Médium Só Agora Isso Traz Um Perigo Por que Primeiro As comunicações Podem estar Contaminadas Pela maneira Pela maneira De ser Do médium Porque Para o espírito Se comunicar Através De um médium Ele irá Se apropriar Da maneira De ser Desse médium Do seu Conhecimento Espiritual Não só Dessa vida Mas anteriores Que está Como um Arquivo Então Podia Também Essa médium Única Ser influenciada Pelo meio ambiente Então Não passaria Por uma Por uma Rigorosa Investigação Ou análise Kardec Se utilizou De médiums Do mundo Todo Nós temos Médiums Da Rússia Olha Nós temos Médiums Da Índia Da África E De próprios Países Da Europa Então Isso era Para que Se realmente A mensagem Era fidedigna Que ela fosse Espalhada Em todos Os cantos Do planeta E ao serem Enviadas Para Kardec Ele também Analisaria E ia vendo O que tinha De comum Então De repente Uma mensagem Sobre A paciência Nós Tínhamos Kardec Tinha Para saber Se a gente Não estava Por ali Pela França Ouvindo Assim As histórias Mas Kardec Tinha Várias Mensagens E aí Ele iria Catalogar E ver O que uma Era parecida Com a outra Ou o que a outra Complementaria Essa primeira Então Nessa escolha De Kardec Foi o material Que ele acabou Trazendo Para a obra Amigos Infelizmente Nosso horário Chegou o final Mas teremos Mais uma oportunidade Para continuarmos Conversando Sobre O evangelho Que é Um roteiro De luz Nas nossas vidas Até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto